Agora a prioridade pra quê? Ainda não sei dizer ao certo. Mas continuamos com você. Com vocês, PDS, AkaFoca e DrifoDrifo. Opa, tudo bom? Tudo bom. E com você? Ah, eu tô bem. E você? Então é uma maravilha. Ai, como vai você? Nice to meet you. Bom dia, TinkWin. Como está você? Tô bem, como você? Ah, eu também tô bem. Essa conversa era muito bom.